A psicanálise é uma prática clínica inventada por um médico judeu vienês no final do século XIX para tratar casos de histeria. Mas o modo de desenvolvimento desse tratamento clínico de esses casos de histeria estava sustentado por um dispositivo teórico, por um dispositivo de um conjunto de regras, de conceitos, de noções, de hipóteses. O início de tudo isso, que abre um campo de investigação científica, é a hipótese, a descoberta, a invenção do inconsciente. E é disso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Quando Freud começa a ver os casos de Salpetrier, os casos de histeria que o doutor, o professor Charcot tinha no hospital de Salpetrier, na França, ele observa que os sintomas desses pacientes não estavam vinculados a uma causa anatomofisiológica nem a uma causa consciente. Quer dizer, os comportamentos, as dores, os medos, as contraturas musculares não respondiam a uma determinação biológica, não respondiam a uma determinação natural, poderíamos dizer. Não havia uma causalidade natural, havia uma causalidade psíquica. Mas, naquela época, os médicos também entendiam que não se tratava de uma causalidade psíquica consciente. Pelo menos Freud entendia que não se tratava de uma causalidade psíquica consciente. Não era que conscientemente a pessoa, de repente, contraía os braços, contraía as pernas, de repente, conscientemente produzia algum tipo de fobia, hidrofobia, conscientemente, de alguma forma, escondia de sua própria consciência alguma lembrança. Então, foi aí que Freud inventou, aos poucos, a hipótese do inconsciente. E isso nós podemos ir vendo quando Freud trabalha com Breuer e escreve e publica, em 1895, os estudos sobre histeria. Podemos ir vendo quando rompe com Breuer e começa a trabalhar com Fliess, onde nos diálogos com Fliess aparece a noção do inconsciente. E podemos ver, com toda a sua clareza, no esboço que ele escreve, que foi titulado como Projeto de uma Psicologia para Cientistas ou para Neurologistas. Um esboço de uma teoria científica que ele escreve em 1895, onde aí aparece a primeira tópica. Inconsciente, Preconsciente e Consciente. Então, aí começa a inventar, a descobrir, a elaborar a noção do inconsciente. Antes de Freud, já se trabalhava a noção do inconsciente na história da filosofia. Antes de Freud, se trabalhava a noção do inconsciente no século XIX em várias áreas do pensamento alemão, por exemplo. Mas com Freud, a noção do inconsciente adquire outro peso, adquire outra articulação. É um sistema. O inconsciente aparece como um sistema produzido a partir daquilo que, basicamente, daquilo que se recalca. Então, dessa forma, há determinadas representações que conseguem passar para o preconsciente e muito poucas que conseguem passar para o consciente. Outras são, de algum modo, reservadas no inconsciente. É aí que Freud continua elaborando a noção do inconsciente depois do projeto de uma psicologia para cientistas. e aparece com livros fundamentais que nós já trabalhamos aqui, já mencionamos aqui em outros podcasts, como, por exemplo, a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana e o Xiste e sua relação com o inconsciente, como os lugares onde o inconsciente emerge. O inconsciente emerge no sonho, o inconsciente emerge na psicopatologia da vida cotidiana, no lapso, no esquecimento do nome próprio, no esquecimento de objetos, na troca de nomes, na troca de palavras. Aparece também no Xiste. Então, Freud já vai dando outro tipo de corpo a noção do inconsciente. Até que, no ano de 1915, Freud escreve um conjunto de textos popularmente conhecidos como textos metapsicológicos, onde encontramos justamente a introdução ao narcisismo, as pulsões e seus destinos, ou instintos e seus destinos, ou as pulsões e suas vicissitudes, a repressão, o inconsciente, luto e melancolia. Textos onde nós vamos ver como é que, de alguma forma, funciona o inconsciente. E aí nos encontramos o texto o inconsciente, propriamente dito, um texto bastante corto que nos dá a pauta de como é que funciona esse sistema, como é que funciona a noção do inconsciente no início da primeira tópica freudiana. E digo a primeira tópica freudiana porque Freud, nesse texto de 1915, o inconsciente, vai nos dar uma justificativa, vai nos dar uma apresentação, vai mostrar o ponto de vista utópico, vai mostrar o ponto de vista dinâmico, vai mostrar o ponto de vista econômico, quer dizer, vai fazer um exame exhaustivo das qualidades especiais do sistema inconsciente, de como esse sistema inconsciente se relaciona com o consciente, de como se reconhecem os elementos inconscientes, até que, mais tarde, ele vai passar, na segunda década, depois de 1920, vai introduzir com o texto O EO e o ISO, uma segunda tópica. Uma segunda tópica que mostra já não apenas inconsciente, pré-consciente e consciente, sino que também mostra outras três instâncias. A instância do ISO, onde emanariam, de algum modo, onde surgiriam os impulsos. A instância superior, que seria a instância da normatividade, do mandato, da regra, e entre o ISO e o superior, se formaria, assim, como uma solução de compromisso, como um modo de negociação, como uma crosta, às vezes, a metáfora pode chegar a ser essa, denominada de EO. de alguma forma, ele não é que substitui a primeira tópica do inconsciente por uma segunda tópica do ISO, sino que articula ambas tópicas para poder elaborar outro tipo de acolhimento e encaminhamento de tratamento clínico. Então, nós vemos que o inconsciente, no próprio Freud, passa por diferentes etapas, é abordado de diferentes modos, com diferentes aspectos. O inconsciente também foi, e isso podemos dizer com muita clareza, foi o ponto da discórdia, ao mesmo tempo que foi o ponto do desenvolvimento da psicanálise, foi o ponto da discórdia da psicanálise. Adler, por exemplo, vai se afastar da psicologia, do inconsciente, da psicanálise, tentando abordar outro tipo de tratamento, e aí sim, psicológico, com outra noção, afastado da noção do inconsciente. Jung, mais tarde, também vai se afastar de Freud, propondo outra teoria do inconsciente, e em algum momento da obra de Jung propõe uma espécie de inconsciente coletivo, com características bem diferentes do inconsciente de Freud. Com Lacan, nós vemos que o inconsciente aparece de uma outra forma em 1953. Em 1953, Jacques Lacan, em París, depois de um profundo debate dentro da própria sociedade de psicanálise da França, de Paris, há uma sessão em Paris entre dois grupos de psicanalistas, em um grupo de psicanalistas acaba ficando Jacques Lacan, e Jacques Lacan vai propor de alguma forma pensar o inconsciente no registro do real, do simbólico e do imaginário e articulado à linguagem. Esse é o ponto que é interessante. Articulado, antes que a linguagem, articulado ao que ele chama de doutrina do significante, o inconsciente não seria um elemento que estaria, como muitos psicanalistas estavam propondo nos anos 20, 30, 40, algo da ordem da interioridade do sujeito, senão que ele vai propor que o inconsciente é algo da ordem do significante, do significante que de algum modo incide sobre um sujeito cindido. Então, aí a psicanálise de Jacques Lacan começa a pensar o inconsciente como estruturado como uma linguagem, o inconsciente como a incidência do significante em um sujeito cindido. Então, a partir de aí já começamos a pensar que o inconsciente é o discurso do outro, é a partir do discurso do outro em tanto inconsciente que o sujeito se constitui como cindido pela linguagem. Essa é uma perspectiva, uma proposta da noção de inconsciente que, de algum modo, avança com muita clareza em um seminário que se chama justamente as formações do inconsciente, que é o seminário 5. Em essas formações do inconsciente, Lacan propõe abordar essa noção do inconsciente para, de algum modo, retomar o lapso, a troca de nomes, a troca de palavras, a articulação de pedaços de palavras, quer dizer, aí o inconsciente opera no registro da cadeia significante, ou se vocês quiserem, no registro do discurso. No seminário 11 já, seminário de 1964, outro momento histórico importante para a psicanálise francesa, porque já não se trata de uma sessão dentro do próprio movimento, senão se trata da expulsão de Jacques Lacan da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise. Lacan, já expulso da IPA, funda sua própria escola, e no livro 11, no seminário 11, os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, ele considera que os quatro conceitos fundamentais da psicanálise são o inconsciente e a repetição, a transferência e a pulsão. E quando ele vai falar de psicanálise e do inconsciente ligado à repetição, e aí nós já temos uma pista do que ele vai entender então, em 1964, como inconsciente, ele abre seu primeiro encontro desse seminário com uma fala que Jacques Salam Miller vai intitular tomando palavras de Lacan, o inconsciente freudiano e o nosso. Então, em 1964, já Lacan, com todas as letras, está dizendo que há uma noção de inconsciente em Freud, que é da ordem do sistema, e há um inconsciente em Lacan, que é da ordem da articulação significante. Outro movimento que nos encontramos na noção de inconsciente vai ser já em 1976, quer dizer, vemos um inconsciente em Lacan em 1953, um avanço do inconsciente, uma relaboração do inconsciente em 1964, e outra noção de inconsciente em 1976, no seminário 24, no seminário 24 do ano 1976, Lacan vai dizer que o inconsciente que antes estava no registro do significante, que antes estava no registro do simbólico, Lacan vai propor no seminário 24 o inconsciente real, quer dizer, agora nós precisamos repensar a noção de inconsciente, já não como simbólico, Lacan tenta pensar um inconsciente para além do discurso do outro, um inconsciente para além da doutrina do significante, um inconsciente para além do simbólico, um inconsciente real, Lacan dá alguns elementos em esse seminário 24, vai ter mais dois seminários e Lacan depois vai dissolver sua escola, acabar com seu ensino e finalmente morrer. A partir de aí, outros canalistas vão avançar em outras perspectivas com a ideia de um inconsciente real, especialmente Jacques Alain Miller, pensando a ideia do inconsciente como o discurso do outro a partir do significante que tem uma incidência em um sujeito cindido, mas também o inconsciente enquanto real. E aí entramos em outro terreno. Para quem quiser avançar mais nesta questão do inconsciente, tanto na história, em Freud, quanto em Lacan, quanto nos modos de ver o inconsciente na clínica da psicose ou no modo de ver o inconsciente em relação com a imagem inconsciente do corpo em doltor ou na clínica de doltor ou nos modos que podemos entender o inconsciente na clínica com crianças e adolescentes. Para tudo isso, eu sugiro que vocês entrem na plataforma do SPICEST e acompanhem os resultados das pesquisas de outros psicanalistas e de outros praticantes e teóricos da psicanálise. Muito obrigado.